Ele salvou a muitos e, a si mesmo, não pôde salvar-se. Mateus 27, 42 Na cruz. Uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier. Sim, ele redimira muitos. Estender ao amor e à verdade, à paz e à luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingir o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz, e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador, e não se salvava. Era o justo, e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era extrema perda. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. Pender-lhe a fronte, empastrada de sangue, no madeiro, e ressurgia, à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz, em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. Legenda Adriana Zanotto